Quando os eleitores votarem referente que pode alterar a Constituição e permitir ao Presidente Apolo Kagame concorrer até mais de três vezes à Presidência. Líbia, pós-estado de guerra quase contínua, com o derrubo de Muammar Gaddafi há quatro anos livre, esperam que o novo Governo de Unidade lhes dê segurança. Nigéria, líderes da África Central querem proibir o uso do véu que tapa toda a cara das mulheres para combater a crescente tendência de rezar mulheres suicidas. A Holanda-Nigéria, Tribunal de Apelos Holandês, decide que grupo de agricultores nigerianos pode processar a Shell pela poluição provocada por derrame de condutas de petróleo de subsidiárias da companhia. Somália, com o país a recuperar de décadas de guerra, os somalos viram pela primeira vez na televisão um jogo de futebol.